Há nos seus olhos mais do que posso ver nos seus traços Conto espaços disfarçados de imperfeições Dentre as ruínas desse seu jeito, meu em pedaços Faço laços apagados, nós em profusões Tua rotina e teus sonhos em um só retrato Vejo maços e descasos entre as distrações Não vou dizer que não vi Nem vou dizer que não há Cem mil motivos tão vivos pra considerar Não vou dizer que não foi Nem vou dizer que não sei Mas isso não é da minha conta Por favor não pergunte outra vez Fiz sua janta antes de sair Já passou das três E o que foi que você fez? As paredes brancas do teu quarto são tão brancas E atrás da tua porta o que tem eu sei de cor Não vou dizer que não viu Nem vou dizer que não há Cem mil motivos tão vivos pra considerar Não vou dizer que não será Nem vou dizer que não sei Mas isso não é da minha conta Por favor não pergunte outra vez Nem vou dizer que não é da minha conta Não vou dizer que não é da minha conta Não vou dizer que não é da minha conta Tchau, tchau. Tchau, tchau.